Eu sempre vou retornar Fiquei quando é que eu saiba que eu não posso parar Sua alma perdesse a mim Então entregue a fuma e eu pelo mar vou pegar Deixa eu me apresentar, sou o diabo Demônio, satanás, meu exemplo, fica ligado Todas as almas estarão em minha força e sou macabro Eu gosto de ser mal, esse é meu cerne de fato Controlando tudo pelos jogos que proponho Esse é o carnaval, esse é o carnaval Mas essa xícara idiota tá atrapalhando meus planos E vai te dar mal, e vai te dar mal Minha presença que te assusta E aqui você perde o jogo Não vai escapar a hora nenhuma Pois o diabo serpente está pronto pra esse confronto Eu adoro quando eles fogem, deixa mais divertido Só que saiba que o seu tempo já acabou Mas por uma imprudeza eu libertei todas as almas E agora eu vou atrás daquele que me atrapalhou Eu sempre vou retornar Te criei canecos, saibam que eu não posso parar Sua alma pertence a mim Então entregue a fulpe ou pelo mal eu vou pegar Estou indo te caçar Não adianta escapar Logo irão comprovar Esse é meu ultimato Então entregue a sua alma pro diabo Sabe, eu sempre te considerei meu número um Eu achei que conseguiria, mas falhou Você tinha ele o tempo todo com você Mas me decepcionou Tudo parece agora maravilhoso É o melhor gerenciamento que eu tive em anos Controlando toda a maldade do mundo Mas a falta de uma alma ainda me deixa insano Me entregue a sua alma, já chega de falácia O que? Eu não consigo pegá-la? Por causa desse suor eu não consigo alcançá-la Então tá, te dou 10 pratas para você entregá-la Ha! Você já tá me cansando a paciência Então faremos uma curva, mantenha a essência Farei o trabalho de vocês pitando toda a cerca E quando eu termino a sua alma não sai ilesa Da minha insanidade não duvide Não podem atrasar aquilo que não se reprime Seu corpo não me repele, tu quer dizer que tá livre Retira o seu suor, até saiba que isso foi um crime Um crime Eu sempre vou retornar Te criei, cana, que eu saiba que eu não vou suparar Sua alma pertence a mim Então entregue a fulpa e eu pelo mal vou pegar Estou indo te caçar Não adianta escapar Logo irão comprovar Esse é meu ultimato Então entregue a sua alma pro diabo Eu sempre vou retornar Te criei, cana, que eu saiba que eu não posso parar Sua alma pertence a mim Então entregue a fulpa e eu pelo mal vou pegar Estou indo te caçar Não adianta escapar Logo irão comprovar Esse é meu ultimato Então entregue a sua alma pro diabo Então entregue a sua alma pro diabo Então entregue a sua alma pro diabo